Fala gente, tudo bem com vocês? Mais a ver com o canal, trazendo mais um vídeo, certo? 6 erros na moto, o que é isso? 6 erros que geralmente você vai fazer na moto, você vai acabar fazendo, por quê? Praticamente o que você já fez, certo? Então, 6 erros que você já fez na moto, tá? É um vídeo para explicar algumas coisas. Por exemplo, se você tem uma moto, tá? Principalmente uma moto que tem carburador, ou tanto faz, eu vou explicar aqui alguns erros que você vai estar fazendo, certo? O primeiro deles, que eu sempre acho, que eu já vi várias vezes, muita gente esquecer isso, certo? É o apoio lateral, tá? Esse apoio aqui, ó. Geralmente as pessoas esquecem de levantar ele na hora de sair com a moto, sair com ele assim, ou sair com ele um pouco recuado, sem tirar ali o apoio lateral, certo? O que que acontece? Se isso aí você passar num quebra-mola ou virar a moto para a esquerda, por exemplo, ele vai agarrar, tá? Então não é legal, certo? Beleza. O que que acontece? Geralmente quando você vai, tipo, você tá com a moto, você subiu na moto, tá? Na verdade, chegando na moto, você já tira ele, sobe nela, tá? Para não esquecer. Ou se você quiser, você pode subir na moto, aí na hora que você estiver em cima dela, você já... Você recolhe aí o apoio lateral da moto, certo? Para você estar andando com, sabe, tipo, na tranquilidade aí, você sempre... Olha esse detalhe, vê se não tá para baixo aí, se não tá... se não soltou, certo? Geralmente é bom você manter ele com aquela mola que puxa, tá bem, sabe, funcionando assim, porque na hora que você encostar ali, ele já vai subir automaticamente, tá? Era feita para isso. É bom você não esquecer de recolher, porque é a coisa mais importante que tem, porque quando você sair com a moto aí, você vai notar que ele tá ali, né? Se você esquecer ele aberto, quando você estiver andando com a moto, eu não acho legal, eu acho sempre importante. A coisa mais importante que você tem que fazer na moto, a coisa mais importante que você tem que fazer na moto é isso aí. A coisa mais importante que você tem que fazer na moto é isso aí, porque para você poder rodar com a sua moto aí, né? Certo? E para quem não conhece, a mola é essa aqui, ó. Ela fica aqui. Você já encostou e já sobe, tá? Geralmente quando a pessoa coloca aqui o apoio um pouco, que deixa a moto um pouco mais deitada, aquele apoio que deixa a moto um pouco mais deitada, você nem vai notar que puxou ele ou não, porque ele praticamente nem encosta no chão, certo? Aí é uma coisa, na hora que você passa no quebra-mola, alguma coisa assim, no desnível de rua, vai acontecer que vai estar segurando ali alguma coisa. Aí você vai notar. Aí você vai notar, então, sempre é importante que você tá vendo isso aí, você tá checando, tá? Porque é uma coisa que na hora que você tá andando, você nota e você fala, opa, peraí. Mas então, essa é uma das coisas que eu sempre falo que é a mais importante na moto, pra você checar, certo? Tem algumas outras? Sim, tem várias outras que as pessoas acabam esquecendo. Eu acho importante você sempre focar nisso aí, tá? São coisas importantes pra você andar de moto, né? Pra você deixar a sua moto parada, principalmente, tá certo? Uma outra coisa que eu sempre falo, certo? É pra você que anda de moto, nunca esquecer, por exemplo, deixa a moto aí, se possível, e neutral, tá? Que é nenhuma marcha, certo? Porque se você deixar ela engatada, tem gente que não confere o que o marcador não tá funcionando, o que que pode acontecer? Aí você pode esquecer na hora e acabar ligando, então não dá certo. Então, você vai ligar uma moto aí, não sabe em qual marcha ela tá, aperta a embreagem, liga a moto, tá? Mas, eu sempre recomendo o quê? Fazer o que antes. Você não vai fazer isso de cara, você vai pegar a moto, vai apertar, vai tentar empurrar ela pra frente e pra trás. Se ela andar, beleza, empurra pra frente e pra trás, andou legal. Se não andar, você vai apertar a embreagem, vai tentar achar neutral ali, na hora que a moto, tipo, estiver andando livre, aí você, de boa, aí tá neutral, você pode, mesmo assim, você aperta a embreagem, liga a moto, aí você vai soltando a embreagem devagar, se ela estiver engatada, a moto vai sair lentamente, mas então, aí você não esquece de ver isso, certo? Porque é uma coisa importante pra você ver, tá? Você pode notar, lógico, também, é, outra coisa que, se você esquece o farol aceso, certo? Então, você vai notar pelo painel a luz que indica o farol, ou o próprio farol, você vai notar na frente ali, ah, o farol aceso, então, não esquece o farol aceso, porque tem uma moto que fica, depois que você desliga a chave, ela fica com o farol aceso mesmo assim, tá certo? Então, é uma coisa super importante pra você ver, porque você descarrega a bateria, a sua moto só liga no botão ali, não tem o pedal pra ligar, é, pra você tá ligando aí depois, é um pouco complicado, dá pra ligar, mas eu acho um pouco complicado, então, é bom você sempre checar isso aí, e não deixar nada ligado na moto, se não esquecer a moto ligada, certo? Porque são coisas importantes, que você faz aí, você nota que, parece que não é tão importante assim, mas, são coisas que, na hora que você for andar com a moto, você vai notar a diferença, por exemplo, na bateria, se ela descarregar, você não consegue ligar a moto, certo? Até ela carregar a bateria também, se ela descarregar bastante, vai demorar bastante, então, basicamente, você teria que deixar a moto ligada no tempo, acelerar um pouquinho, tá aí, neutral, você tá carregando, tá certo? Fora que também, se ficar em farol alto, a bateria, praticamente vai descarregar quase que total, então, é importante você estar checando isso aí, não tá deixando o farol aceso, tá bom? porque se descarregar depois, pra você, tá carregando, é um pouco difícil, um pouco complicado carregar, a bateria 100%, certo? E, eu creio que, na verdade, se você pensar, basicamente, vai ser isso mesmo, certo? A questão do farol, outra coisa, também, as pessoas esquecem, fora o farol, lógico, aceso, ou, fora, tem a chave, até a chave na moto, então, você tem que pensar isso aí, né? Assim como dá pra saber se tem alguma coisa, por exemplo, se está engatado em uma marcha, num painel, sim, dá pra saber se está engatado em uma marcha, num painel, tem outras coisas que dá pra saber, lógico, pelo painel também, lógico, pelo painel, mas também pela posição do botão, veloz, luz acesa, por exemplo, se você tem uma moto, nota que, toda hora que você liga aí, já está piscando ali, é o que que é? Tem que esquece o pisca, ligado pra um dos lados, tá? Aí, isso, tem moto que fica acesa, sim, tem moto que fica acesa, mesmo que não achar, mas tem moto que apaga, mas a hora que você colocar a chave virar, vai ficar piscando, isso vai atrapalhar a moto ligar, tá? É só se voltar pra posição normal, sempre deixar na posição ali, do meio ali, pra não, tá dando certo pra nenhum dos lados, porque aí, a moto vai ligar mais facilmente, tá certo? Assim como ligar a moto com o farol apagado, nos modelos que dá pra fazer isso, então você pode tentar fazer isso aí, pra você não esquecer, a sua moto com o pisca ligado, sempre vir no painel, a luz do pisca sempre está no painel, assim como a luz do farol, também indica no painel, até a própria luz do painel, tem moto que você tem a opção de acender, geralmente ela acende, quando você acende o farol, ela vai acender a luz do painel, certo? Mas, é basicamente assim que funciona, pra você também ver, se você esqueceu de vir no painel, se você saiu da moto, você pode fazer o que? Você pode estar olhando na própria moto, ver se o pisca está ligado, tem moto que fica com o pisca ligado, então, só você estar dando uma olhadinha aí, que você vai notar se está aceso ou não, tá? Se o pisca ficou ligado ou não, certo? É importante ver isso aí, pra não descarregar a bateria da sua moto, aí você acaba que vai ligar a moto, a moto não liga, tá? Tem como ligar ela sem isso, mas, é um pouco complicado, dependendo de ter moto que não tem o sistema, pra você ligar no pedal, aí fica um pouquinho mais complicado, mas dá pra ligar também. É simples, é fácil, mas acaba sendo complicado na hora que você, tipo, você não quer ficar ligando assim, né? Já que sua moto tem bateria, por que não ligar ela do jeito certo? Certo? Beleza. Pra você que tem uma moto já com um sistema que não tem pedal, a bateria é importante mesmo pra você estar ligando ela, porque praticamente é só isso que você tem pra ligar, você não tem o sistema de pedal, então basicamente é isso aí que você vai ter pra estar ligando a sua moto, certo? É sempre importante você não esquecer, por exemplo, o farol ligado, o farol também é importante você não esquecer ligado, porque isso pode descarregar a bateria da sua moto, e também, tipo, por exemplo, enfraquecer, Deixar a bateria da moto fraca, aí você vai ligar, não funciona. A posição da chave também, sempre tirar a chave, tá? Não deixa a chave na moto, tem gente que deixa e não faz isso, tá? E colocar sempre na posição aí certa, tá? Não colocar meio a meio, tem moto que aceita ficar ali, se ligou, ela fica mais ou menos, porque ela pode desligar, ou pode soltar a chave ali, então, é importante também saber a posição que a chave tá, e ver aí direitinho, e antes de sair da moto, tirar a chave, e levar com você, tá certo? É importante sempre fazer isso aí, nunca deixar a chave na moto, nunca deixar na posição errada, sempre que possível também, tá vendo se a moto tá num lugar aí, segura, a moto segura aí, certo? Pra você tá deixando sua moto num lugar legal, beleza? Bom, também sempre lógico, se sua moto tiver o sistema de alarme, tá? Saber que com o sistema de alarme, ela vai tá gastando um pouco mais de bateria, então, gastando mais bateria, lógico, tem que saber que ela vai descarregar, mais rápido a bateria da moto, certo? Quanto a outras coisas que eu já falei aqui, bom, outra coisa que você pode também pensar, tá? Sempre lembrar de, se a sua moto tiver carburador, você fechar ali a torneira, tá? Pra, na hora de selecionar a moto, você fecha a torneira, tá? Mas sempre lembrar de abrir ela, quando voltar pra moto, sim, fechou, lembrou, voltou pra moto, lembrou de abrir ela ali, pra você tá ligando sua moto, certo? É simples, é fácil, é prático, é uma coisa que você faz, você tem que lógico lembrar, se você mexe com a moto, você não pode esquecer isso aí, tá certo? Pra você tá, andando com a moto aí, sempre show de bola, certo? Beleza, também lembrar de fazer, se possível, de vez em quando ele tá checando, pra ver se tá tudo ok ali, se não tem vazamento, se as mangueiras estão, show de bola, certo? É coisas importantes, mas coisas simples, ao mesmo tempo que você tá vendo ali, e tá checando, tá certo? Bom, acho que é isso mesmo, acho que se você checar isso aí, que eu tô falando nessas coisas, você vai notar que com o tempo, você vai, tá fazendo isso naturalmente, e acaba que é uma coisa que você vai acostumar com o tempo, então, vai ficar uma coisa bem mais prática pra você, tá certo? Acho que no mais, é isso mesmo, certo? As outras coisas são só pra você sempre checar aí, por exemplo, igual eu falei do carburador, tudo mais assim, mangueiras, tudo mais, certo? Se tiver algum sistema aí, tá? Mas fora isso, acho que é isso mesmo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, se você é inscrito, curte, compartilhe, vale pra todo mundo, certo? Até o próximo vídeo, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho